Olá gente, estamos aqui na zona portuária do Rio de Janeiro, uma das áreas mais importantes para esse debate sobre a concepção de cidade. E talvez um dos maiores símbolos entre a contradição, de um lado a cidade de negócio, a cidade de investimento, a cidade que produz lucro, que pensa pouco na vida, e do outro lado uma cidade de direitos, uma cidade voltada para as pessoas. Aqui talvez, sem dúvida alguma, seja o maior exemplo disso. A gente conversou muito com os moradores, moradores históricos, que moram aqui há muitos anos, todos muito assustados, todos muito preocupados. Moram aqui há quanto tempo, Francisco? Desde 2000. Desde 2000 aqui. E a gente está vendo que as paredes da sua casa, da casa dos moradores, estão com a marca da Secretaria Municipal de Aplicação, vocês estão com ameaça de despejo, de saída, como é que está isso? Estamos com a proposta do primeiro mandato, só que nunca foi, ele resolve nada. Sempre a mesma proposta, vai para a reunião, mas nunca se resolve. Depois você liga, liga, ele não atende o telefone, não diz ninguém. Vai para a reunião e depois não tem desdobramento disso? Não tem. E a proposta é o quê? Vocês saírem da casa de vocês e irem para onde? A proposta é nós sairmos para o aluguel social, depois que eles construírem, que a gente não sabe se vai ser construído, nós voltamos. E a segurança que a gente tem de sair, de sair da nossa casa e sabe se um dia nós vamos retornar. Você sabe o valor desse aluguel social, eles chegaram a falar? R$ 450,00. É tão difícil alugar algum outro, R$ 450,00 aqui perto onde você mora, né? Aqui nem um quarto você aluga com R$ 450,00. E os moradores não estão de acordo com isso? Não. Agora eu estou vendo que tem muita obra aqui, Francisco. A calçada, por exemplo, é nova. Mas você estava me dizendo que essa calçada já foi feita e refeita... Seis vezes. Seis vezes? Seis vezes. Um dia certo, né? Um dia certo. E aí, por quê? Não tem um plano de obra, pra mim não tem plano de obra. Primeiro, como é que você constrói a rua e esquece os ralos da água que o viado? Depois da rua pronta, já inaugurada, quebram tudo de novo. Eles inauguraram uma rua sem ter feito a parte? Eu vi no Montenegro, que não tem nem 100 metros. Dois anos para fazer 100 metros de rua. Dois anos. E aí depois quebraram tudo de novo? Quebraram tudo de novo para botar os ralos da água que o viado que eles não fizeram. Não acreditam. E essas reuniões que vocês têm ido, onde é essa reunião? Geralmente é no... Calma, aqui no... Hospital Psiquiárea. Com a Prefeitura? Com o consórcio? Prefeitura e consórcio. E geralmente a Prefeitura não vem, só vem o consórcio. Consórcio Porto Novo é o consórcio formado pelas empreiteiras que administram essa região. E aí eles escutam vocês, mas não tem nenhuma... Reunião ninguém que está querendo mais ir, que a gente não vê futuro nenhum das reuniões. Nenhum, nenhum. Vocês não são ouvintes? Não. Eles prometem a coisa na reunião, mas depois você procura e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Desde o primeiro mandato da Prefeitura, sim. Isso. Do final da... Do final da binária para o muim, toda noite nós brigamos com os caras e eles roubam os cabos da rua. A gente vai reclamar com eles, eles falam que o problema não é deles, é da polícia. A polícia diz que não é deles, é deles. E a gente está do lado do batalhão, né? Estamos do lado do batalhão. Você estava dizendo que você já foi assaltado aqui? Tá. Me quebraram o meu carro, levaram mais de R$ 2.500 de peça. Do lado do muro da... Embaixo do muro do quinto batalhão. Nada aconteceu? Nada. Você estava dizendo que você trabalha com estofado. Isso. E eles estavam proibindo que você parasse o carro aqui. Estavam proibindo que eu parasse. Hoje eu tenho que ter uma loja que eles me deram, mas eu tenho que botar um vigio, porque se eu não botar, me rouba, dá dentro da minha loja e ninguém faz nada. Do lado do quinto batalhão. Bom, Francisco, obrigado. Esse é um dos moradores aqui da zona portuária. Um dos lugares que é símbolo desse Rio de Janeiro moderno, desenvolvido. Mas quando você anda um pouquinho por aqui e conversa com os moradores, tem um outro Rio de Janeiro sendo escondido. Obrigado. A Prefeitura vem anunciando nos seus sites que o número de habitantes aqui do centro vai sair de 20 mil para aproximadamente 100 mil. A gente não está vendo as obras estruturais que suportariam esse acréscimo tão volumoso. A gente concorda que o centro da cidade seja um lugar de moradia das pessoas. Isso facilita uma série de questões, por exemplo, como transporte. Mas a gente acha muito importante que essas moradias sejam fundamentalmente populares. Que isso possa ser um investimento do poder público para garantir que essa população mais pobre mora aqui. Ao contrário do que tem acontecido hoje com o projeto Minha Casa Minha Vida, que tem deslocado essa população, inclusive boa parte dela moradora aqui do centro, para a periferia da zona oeste. Enfrentando problemas graves de estrutura, problemas de segurança, como a gente tem assistido em boa parte dos jornais. E nesse sentido não há nenhuma garantia de que esse acréscimo da população será com essa população que mais precisa morar no centro. Talvez esse modelo de cidade cara, cidade de negócios, cidade que é pensado para quem lucra, não à toa, quem comanda todas as obras do centro. É um consórcio formado por empreiteiras, empreiteiras muito conhecidas agora, inclusive muito presentes nas páginas policiais do Lava Jato, é que tem todo o controle de uma área pública. 70% dos imóveis dessa zona portuária são públicos. Então o poder público tem aqui a chance de fazer muita coisa para uma cidade que poderia ser nossa, uma cidade que poderia dar um sentimento de pertencimento, um sentimento de circulação de pessoas com mais cultura presente, com uma outra concepção de cidade dia a dia. A gente está passeando por aqui num sábado, esse centro da cidade está vazio, esse centro da cidade está com muita obra, onde os moradores não têm qualquer informação, então não há um processo democrático de mais envolvimento desses moradores no destino de um lugar que eles ajudaram a construir. Então na verdade o que a gente assiste é que junto com as pessoas, a gente está assistindo também a remoção da memória. E uma cidade sem memória é uma cidade cara, é uma cidade triste e é uma cidade cafona. É isso que a gente está assistindo aqui. Muita propaganda para quem ganha dinheiro e pouca certeza de qualidade de vida para quem mais precisa. Bom gente, a gente está encerrando aqui a nossa visita por toda a região da zona portuária e agora aqui no Mirante a gente dá de frente com o projeto do Museu da Manhã. Ainda está sendo construído, eu não quero emitir nenhuma opinião ainda, mas fato é que diante do Museu da Manhã e vendo o que nós vimos, a gente sente saudade do ontem. A gente fica pensando o quanto do ontem devia ser recuperado, foi esquecido, não foi prioridade na hora de se pensar o porto. Vem aí o Museu da Manhã e o ontem, a gente não sabe mais quando vai encontrar. E por fim, andamos bastante e não encontramos as vigas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho